Oi, pai, motivo de orgulho, espelho para os filhos Honrá-los não é somente respeitá-los, e sim acompanhá-los em suas necessidades Não existe amor maior no mundo, do que amor de mãe, amor de pai Expresse todo seu carinho e sua gratidão, eles merecem Se você tem sua mãe, seu pai, aí ao seu lado, não perca tempo Abraça-os e diga o quanto os ama, sabe por quê? Porque o amanhã pode nem existir, pode ser tarde Amor de mãe, amor de pai, é a força que capacita um filho A fazer o que muitas vezes achamos impossível Aí mãe, aí pai, obrigado por cuidarem tão bem de mim e dos meus irmãos Amarela se respeitou na minha vida Angustiada está em casa, preocupada com o filho Acende a velha e faz a oração pra Jesus Cristo Altas horas da noite, imagina o cenário Sirine de polícia, cena de assassinato Olhando pro telefone, tipo a guarda notícia Aí minha senhora, seu filho tá morto, eu tô na delegacia Preso por ter roubado, coisa que nunca ensinou Ou tá morto por droga e o sonho não pagou Reza pra estar com menina lá no Largo da Ordem Geralmente o lugar que é frequentado por jovem na faixa etária que está Conhece o que não deve Bebida, farinha e é 357 Se for do tipo agressivo, não passa batido Com certeza a morte incomete os delitos Sem pensar no sofrimento, na angústia da mãe Com certeza o sistema brindará com o champanhe Eu chorei, me consolou, eu precisei, me ajudou Me deu todo o seu amor e eu não te dei valor E agora onde estou? Onde estou? Sofrendo assim, é por causa de mim Que programei meu fim E causando muita dor Muita dor O exílio ficou, uma, duas, três vezes A liberdade cantou, me diz o que cê fez Não passou nem um mês, está preso de novo Trombei seu pai e sua mãe, com tristeza no rosto Que serva de exemplo, esse som meu irmão Presenciei alguns velórios, quase entrei depressão E nem é bom relembrar, o pai em desespero A mãe presta em fartar, no dia do enterro Os parentes, eu dudo no cemitério Bom fim, você planta o começo Recolhe o seu fim O que ela mais temia está acontecendo Ou ela ou você é chorado, tô de novembro Cabeça de uma é assim, tipo o sexto sentido Debalou nas coroas, enquanto você tá vivo O amanhã pode ser tarde, que eu não passe nem vê E elas morrem de desgosto por causa de você Quando chorrei, me consolou Eu precisei, me ajudou Me deu todo o seu amor e eu não te dei valor E agora onde estou? Onde estou? Se tá sofrendo assim, é por causa de mim Que programei meu fim Me causando muita dor Muito amor Infelizmente é assim, o final é sempre ruim Quantos dias foram e não voltam mais Me diz quantos filhos, quantos pais Ai irmão, ai irmão, ai irmão Vai, vai, vamos vocês Sentir, retrato realista em confronto periférico Vamos chegar com o labirinto do crime R. Joe, Ju MC Satisfação total Tamo junto, vagabundo Ai rapaz Que geralmente o destino é cruel Do que adianta os que latem Os carros, os carros loucos e os doa Se no final tem nada disso Não leva, só ir pra copa Mesmo assim vários se envolvem Cai na ilusão do cifrão Ao indo desse mesmo embalo Eu perdi o mapa de irmão Tudo que o dia mudar Não demora pra tirar Os planos dele é destruir Roubar e matar Me diz então o que vai querer Qual lado você escolhe Se leva a vida ou nesta mesa Se viva ou se morre Quer dar exemplo, rapaz Se é seu cabeça da casa Não se iluda pensando que o crime Vai ser a cara O barato é louco A vida é difícil e complicado Diabo atenta Racismando pra se ter errado E as consequências Pelo final que cê já sabe É morte Se tiver sorte Só vida atrás das graus De inimigo Armas, se las, louco Cai na armadilha Confronto periférico E retrato realista É pois caminho, vida ou morte Cê escolhe ladrão E o labirinto do crime Também não é fácil não Você que vê o que vai querer É um bom status de vida Sem drama, sem terror Sem morte, sem sangria É pois caminho, vida ou morte Cê escolhe ladrão E o labirinto do crime Também não é fácil não Você que vê o que vai querer É um bom status de vida Sem morte, sem sangria Independente rapaz Do que queres para mim Eu sou retrato realista Antissistema até o fim Que busca fazer o bem Não quero ficar pra trás O confronto é o mesmo Periférico que é paz Pessoas que lutaram E desistiram Por quê? Porque cansaram De ver Vários que ia morrer A paz é quase um sonho E o amor nem se fala A maldade chega e engatilha E dispara só na cara Quanto as mães implorando Filho não vai pra rua Mas ele foi O sangue escorreu Do peito e na luta É muito triste saber Que a juventude está Sendo exterminada E que os pais vão se culpar Te deram a droga e a árvore O passaporte pro inferno Te induziram o caminho Onde o sonho era eterno Sem curso preparatório Pra estatística Dos ecos te tiram Mas o que cheira é a carniça A dor é pra quem ficou No mundo só pra chorar Lembrando dos que amou E que não vão mais voltar Rapaz com a milp do morro Sem escolha Eu é menino do crime Eu também não faço mal Você que viu que vai querer Um bom status de vida Sem grama, sem terror Sem morte, sem sangria Na vez que a milp do morro Sem escolha No labirinto do crime O caminho não é fácil não Você que viu que vai querer Um bom status de vida Sem morte, sem sangria Mas o sorriso se apagou Mais uma lágrima rolou O tempo se passou E a saudade só aumentou As feridas no peito Que o tempo não cicatrizou Só resta lágrima, dor e lamento Tristeza e dor Pânico e terror Mundo assustador Fechou os olhos, leitou E o pesadelo voltou Mas o inocente Que na selva a morte levou Do sono eterno Vendido de terno Segurando o buquê de flor Então já escolheu qual caminho a seguir Na trajetória banhada de sangue Ao lado da família Enfim O labirinto é sem sair do crime Cobra irmão O prece a coroa de flores A mãe chorando no seu caixão O certo é o certo O caminho é a saída O errado é cobrado E aberto pelo legistado O julgo e pra ser julgado O labirinto do crime Em meio ao drama e terror A esperança existe Então pense pra escolher Qual caminho vai trilhar Sem atestado de hábito E sem fazer mãe chorar Doce a mil, vida ou morte, cê escolhe No labirinto do crime O caminho não é fácil não Você que vê o que vai querer Um bom estado de vida Sem droga, sem terror Sem morte, sem sangria Doce a mil, vida ou morte, cê escolhe No labirinto do crime O caminho não é fácil não Você que vê o que vai querer Um bom estado de vida Sem morte, sem sangria Só não queremos o seu mal, rapaz Salve